Como dizia o poeta e jornalista John Mesfield, no seu poema Sea Fever, Febre do Mar, para se sentir completo, o homem só precisa de um barco e de um céu estrelado para guiá-lo. Há séculos, o mar instiga o espírito aventureiro de marinheiros de todo o mundo e assim se entende que, para o que mundos mortais não passaria no máximo de uma bela vista para um lobo do mar, este imponente veleiro repousado na baía da praia não poderia passar de modo algum indiferente. Faro de navegador. Chame-se o que se quiser. Afinal, não se trata de um simples veleiro, nem tão pouco transporta meros amantes da navegação. Faro de navegador. Chame-se o que se quiser.